O que é e como funciona o Fast Recovery? Vamos lá? Fala corredores, tudo bem? Estamos na nossa casa aqui na MacGo e hoje eu vou te mostrar como que funciona o Fast Recovery que a gente faz aqui. Então, a lentada principal, vários passos aqui da casa, mas eu vou te mostrar que são três passos para poder fazer o Fast Recovery. Primeiro a gente vai passar aqui, para depois chegar lá na banheira de gelo. Lindão, como é que funciona o Fast Recovery? Para que a gente faz o Recovery? Então, ali um exemplo de como fazer outras coisas também. A gente não vai fazer aquilo hoje não, né? Hoje não. Hoje a gente vai fazer a liberação. Liberação de quê? Liberação miofascial. É aquela famosa? É aquela famosa, que dói, sabe? Aquela que você xinga o cara que está ali fazendo. É essa daí. Vamos lá? Primeiro, então. Pode deitar na maca. Aqui. Vai ter o quê? Vai ter martelinho, vai ter... Vai ter pistola, vai ter mão, vai ter cotovelo. Cotovelo? Cotovelo. Vamos lá. Segundo passo depois? Bota de compressão. 20 minutos de bota de compressão. É aquela famosa que deixa a perna... Aquela famosa que deixa a perna relaxada. Apertadinho, relaxada. E aí, no final, a gente vai ali para a banheira de gelo, que é... 10 graus. 10 minutos. Eu fico mais. Vamos lá? Primeiro estágio. Parte 1. O que você está fazendo aí, Lucas? Liberação facial. Essa é a danada? Essa. Vai com a mão, cotovelo... Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Tem certeza? Tem certeza? Mostra lá o que a gente está fazendo lá. Devagar. Mostra o cotovido para a galera ver como é que é bom, a turvelada. Acho que é fácil, né? A turvela está chegando daqui a pouco. O pessoal acha que é bonita. Só a liberação já ajuda na recuperação? Como é que funciona? Para que é a liberação miofascial? A liberação miofascial ajuda na recuperação. Ela é muito boa para você soltar a musculatura que está rígida, travada. Quando você está correndo, sentindo travado, você está sentindo que não está conseguindo evoluir, porque está travado, com dor. Então a liberação miofascial vai te ajudar nesse quesito. Geralmente é bom fazer depois do longo, pré-longo, como é que é? É bom fazer depois do longo. Depois do longo é mais recomendado. E aí você usa o óleo, como é que é? Mostra a pessoa. A gente usa creme. É o cremezinho. Creme neutro. Aí agora é aquele momento que a gente usa os cotovelo, que ele gosta tanto. Os cotovelo aí é brabo, hein? Ai, é... Vai pegar no múltiplo mesmo para poder soltar isso. É isso aí. A gente vai te sentindo uma musculatura mais profunda. Além do cotovelo, você também vai usar daqui a pouco a pistola. É isso aí. E a gente fica mais ou menos quanto tempo aqui nesse estágio, no primeiro estágio? 20 minutos. Então é 20 minutos fazendo massagem? Aproximadamente 20 minutos fazendo liberação. Funilaria, panturinagem e pintura. Aqui é o martelinho de ouro. É. A gente estraga e depois vem consertar, é isso? É isso aí. Corrida é isso. Agora é liberação instrumental. A gente pode comprar para ter em casa isso aí? Como é que faz? Pode comprar para ter em casa. E aí a gente consegue fazer? Por exemplo, você está ali fazendo aqui. Exatamente. Você consegue fazer uma auto-liberação em casa. Pré-prova deve ser bom, viagem. Viagem principalmente, cara. Tem várias fronteiras, né? Tem, sim. Cada uma para determinada parte. Está pensando aqui, ó. Realmente o martelinho de ouro. Agora é a hora de dar o retoque final. Agora é só o brilho da pintura. Parte 2. Mostra para a galera aí agora esse negócio de astronauta na minha perna, ó. Bota de compressão pneumática. Como é que ela funciona? A gente colocou ela aqui, ó. Tem um zíper, né? A gente coloca ela toda... Tem um zíper aqui. É como se fosse uma calça mesmo. Ela funciona por uma pressão. Muito parecida com o aparelho de pressão mesmo. E vai inflando. Vai inflando num fluxo do pé para a coxa. Você... Pode mostrar aí, ó. Da onde que vai, para onde. Mostra aí. Pode explicar. Começa aqui no pé. Ela vem... Cada gominho desse, ela vai inflando diferente. É isso? Isso aí. E é igual ao negócio de encher pneu ou ter uma máquina? É isso aqui, ó. Aqui que é o milagre, acontece? É, aqui que é o milagre, acontece. Consegue jogar uma intensidade. Aqui a gente controla a intensidade. Aonde está inflando. Ah, inclusive aqui. Ah, que legal, ó. Aonde está inflando aqui, ó. Inclusive, você acabou de desligar a última. Tá vendo? É. Aí aqui o modo dela. Tempo. Tudo. A mágica acontece aqui. E para que que funciona ficar apertando a minha perna aqui, que eu vou ficar com a perna toda marcada depois. Pode virar para você, cara. Aqui é assim, ó. Entendi. É. Auxilia na circulação sanguínea. Ela vai fazer uma grenagem enfática. Ó, acabou de... Agora soltou, né? Ó. Ela vai desinflar, né? Exatamente. E você vai sentir sua perna mais leve. Você vai sentir ela mais relaxada. Por quê? Porque ficou ali pressionando a perna. Exatamente. Tirando esses... Tirando líquido. E enfira quanto tempo aqui nessa bota agora? 20 minutos. Então quer dizer, 20 minutos na massagem. 20 minutos na bota. E agora falta mais esperada. 10 minutos no gelo. Calma, vamos devagar. Primeiro vamos curtir aqui o momento. Que a gente pode fazer tanto deitado quanto na cadeira. Que a gente vê em alguns lugares. Aí varia muito do tempo também, né? Às vezes a gente vai ver muito em ex, porque acaba sendo mais rápido. Porque tem que ser mais rápido para todo mundo poder participar, né? Sim, sim. Mas o ideal aqui é 20 minutos. 20 minutos. Aproximadamente 20 minutos. Aí. Posso? Será que ficou todo marcado a minha perna? Não sei, cara. Vamos ver, vamos ver. Já desinflou aqui, ó. Vamos mostrar o processo inverso, ó. Ó. Tuadrino. Retirar. Será que fez pressão, cara? Aí, ó. Ela fica com uma arca, tá vendo? A perna fica leve depois, né? Fica levinha. Essas marcas estão por conta da pressão mesmo. Fiquem tranquilos que não dói. Agora, vamos para a água gelada, vamos lá. Agora é a melhor parte. Agora é só o polimento. Ó. Esse é aqui que tudo acontece. Gelo na água. A temperatura aqui vai girar em torno dos 10 a 12 graus, não é isso? É. 10 a 15 graus. 10 a 15? A gente vê, muita gente colocar aqueles tonéis, que o cara fica com água até a cintura. É o mesmo procedimento aqui. O mesmo procedimento, a única diferença é que é um tonel... E que aqui não vai ficar em pé, vai ficar sentado. É, você vai ficar sentado, mas confortável. Você não tem que ficar encolhido com um tonel. Não tem que subir, igual depois da prova, tem que subir e é ruim, né? Exatamente. Aqui você está confortável. A banheira, a diferença do banheiro e do tonel é o conforto. Mas ó, um iceberg aqui. E mostra para a galera aqui a temperatura. Quando você aponta aí, ó, não estou vendo. Olha, aquele termômetro que a galera usou muito aí há algum tempo atrás, é o mesmo termômetro. Então, 10 graus a água. Vamos entrar? Vamos lá? Hora da verdade. Agora sim, né? Mostra para o pessoal que é de verdade, ó. É. E aí, de 10 a 15 minutinhos aqui a gente fica para poder recuperar, depois de todo o processo que a gente fez inicialmente, a liberação miofascial, depois a bota e aqui. Totalizando então uma hora de procedimento de recovery, é isso? Isso. Aproximadamente uma hora. A gente vai ter uma durabilidade aí de 50 minutos, uma hora, dependendo da variação. Então, o gelo está aqui na água. Olha. Tá gelado, Silvio? É gostoso. Eu já estou acostumado a fazer. Eu faço um drama, eu vou fazer, ai meu Deus, que frio. Mas eu já estou acostumado. A gente fica até 15 minutos aqui, né? É. De 10 a 15 minutos. Dependendo da temperatura. Sempre na proporção. Então, assim, é muito bom. Eu gosto muito de fazer o gelo. O ruim é que você fica molhado depois de poder ir embora, é chato. Mas é excelente para recuperação, não tem melhor. Todo esse processo que a gente faz aqui, eu geralmente faço o recovery antes de fazer os meus lombos aqui, que ajuda bastante. Mas dependendo do gelombão, a gente pode fazer tanto um pré e um pós, né? Exatamente, perto da prova. Fala para a galera da TV aqui, ó. É, perto da prova a gente consegue fazer um recovery pré-prova, para você soltar a musculatura e você chegar inteiro na prova, você sentir uma... É um recovery um pouco mais tranquilo, a liberação não vai ser tão forte como pós. E um pós-prova para você manter a sua semana. Porque terminou de correr, você vai ter que voltar a trabalhar no dia seguinte. Então é importante ter essa manutenção pré e pós-prova para manter a semana equilibrada. Pessoal bombou que veio muito aqui, quem fez o desafio Cidade Maravilhosa, né? Porque entre... É, para quem não sabe, o desafio Cidade Maravilhosa da Maratona do Rio consiste em correr a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Então nesse intervalo entre as duas provas, a galera veio fazer exatamente esse processo aqui, né? Exatamente. Para você chegar para os 42 com uma musculatura um pouco mais renovada. Lembrando que você tem um desgaste muito grande com os 21 quilômetros. Então você... E logo em seguida você tem um desgaste de 42 quilômetros. Então você está dobrando a intensidade que você fez num... Num volume que você fez um dia antes. Então o recovery, ele acelera esse processo de recuperação muscular e você consegue chegar para esses 42 quilômetros um pouquinho melhor. Tá vendo só? Não é bobeira. Fazer o recovery faz muita diferença, tanto para você performar na prova, independente se você é atleta de elite ou não, quanto para a recuperação. E só corredor pode fazer? Não, claro que não. Quem trabalha, trabalha hoje é cansativo demais. Fica muito tempo em pé? Fica muito tempo em pé. Tem muito tempo sentado. Triatletas? Triatleta. Você que pratica qualquer atividade física, futebol, beach tênis, remo, natação, triatlon. Independente do esporte, a gente consegue se atender aqui, mediante seu caso. Suas queixas de dores, a gente consegue fazer a sua avaliação ali e tornar tudo mais tranquilo. E evita a lesão também. Evita a lesão, claro. Ninguém quer parar de praticar o esporte que ama por causa de uma lesão. Então, quando você consegue praticar e prevenir essa lesão, aí você atingiu o ponto crucial ali do esporte. Recurra fazer a diferença na sua vida. Se você não é aqui do Rio, ou de repente não pode vir aqui na MapGo, procura na sua cidade. Agora, se você é aqui do Rio, vai correr uma prova aqui no Rio. O site está aparecendo aqui, da Map. Acesse o site, marca o seu horário. Tanto no Instagram, quanto no site da Map, você consegue marcar o seu horário. Fala, ó, vi lá no quilometragem, quero ver como é que funciona. Quero testar, quero ver. E aí, de repente, vai ajudar nos meus próximos longões, minhas próximas provas, meus próximos treinos. Vai fazer a diferença. Depois você me fala. Vai ver o estilo de vida. Recouver é muito mais recuperação. É um estilo de vida. Tá aí, meus amigos, agora, toalhinha, porque eu acabei de secar, né? Vocês viram aí? Tanto a massagem, quanto a bota, quanto a água gelada, né? A banheira de gelo, fazendo toda a diferença. Pô, já fiz um treino hoje de manhã e amanhã vou fazer um super treino. Então, já estou bem recuperado e pronto para poder fazer. E se você quiser fazer o recovery aqui na MapGo, já falei. Acesse o site da MapGo ou entra no Instagram da MapGo. Manda uma mensagem, marca lá, fala que viu o que é no quilometragem. Vai ganhar um descontinho bacana, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que quer conhecer. Eu venho aqui na MapGo fazer um monte de procedimentos. Vou mostrar vários deles. Então, ó, coloca, inclusive, nos comentários aqui se você já fez ou se você tem vontade de fazer o recovery. Pode ser aí, ó, uma boa oportunidade. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, mostrando a quantidade de coisas que eu sempre faço e, de repente, para sanar a sua curiosidade. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas minhas sociais, Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok. Inclusive, no Instagram, eu mostro sempre aqui os meus stories, eu fazendo aqui os procedimentos. Acompanhe em tempo real. E não vá embora, não. Tem aqui, ó, mais de 750 vídeos sobre corrida para você. Cobertura de prova, informação pré-prova, informação de treinamento, informações como essas aqui, mostrando procedimentos. Assista, faça uma maratona quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!